Boa noite, meu nome é Epaminona Gustavo. Olha, eu tô aqui, eu mandei essa carta, mas nunca responderam, né? E eu resolvi falar mesmo nessa parte desse zap zap. Eu quero que você me explique, até pelo amor de Deus, como é que funciona isto? Que os meus filhos, tudo tão encegueirado nisto. Já não se estuda, já não se trabalha, já não se faz mais nada. É destitado zap zap. E é zap zap pra casa, zap zap pra lheu. Eu digo, menino tem termo, larga disto, cão. Mas não tem jeito, e é foto, e é coisa, e é uma outra, e é outro. E é um zinho, que é o menor, já não vai mais nem pro colégio. Ele já pediu também este negócio do zap zap, né? Então eu queria saber, até pelo amor de Deus, como é que se faz um desencantamento disto, eu quero tirar meus filhos deste mau caminho, tá? Se você tiver alguma coisa, alguma reza, alguma benzedeira, alguma prece, que seja de água, de delaceio, de água benta, ou sal brusco, qualquer coisa que me tire deste, de juízo desse tal de zap zap. Eu fico aguardando, até pelo amor de Deus, que você me dê uma resposta, porque sem falta. Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Correia, mais uma vez com vocês. Momento feliz para o nosso país, porque finalmente temos vacina contra a Covid, mas hoje, 18 de janeiro de 2021, particularmente é um dia triste para o povo do Pará, porque é um dia que amanheceu meio sem graça, com o falecimento do nosso Epaminondas Gustavo. Na verdade, é um personagem criado pelo juiz, sim, juiz, né? Que atua na justiça criminal, inclusive, que é o Cláudio Rendeiro. O áudio do Zap Zap, que está disponível lá no canal oficial do Epaminondas, está publicado, gente, nesse livro aqui, ó. Sátiras, do Epaminondas. Esse livro foi publicado junto com outro, Líricas Ribeirinhas. São dois livros publicados em bloco, vão os dois juntinhos, pela imprensa oficial do Estado. Isso é para mostrar que, além de juiz, de ator, era um excelente ator, humorista, o Cláudio também era um escritor. Os textos mais famosos do Epaminondas estão aqui, nesse livro de sátiras, e tem um recurso bem interessante, gente, que é esse outro, ó. A pessoa coloca o celular aqui, QR Code, né? E vai direto para o canal oficial dele para ver como esse texto funciona, esse ou qualquer um dos textos do livro, funciona na voz do Epaminondas, que é inimitável, né, gente? Não dá para mostrar como é, né? Só vendo mesmo, porque era algo que ele fazia de forma tão espontânea. Certo, gente? Puxa, esse é um vídeo... Queria que o Astral fosse outro, né? Porque, afinal de contas, o Cláudio Rendeiro, quando incorporava o Epaminondas, era sinônimo de muita alegria, né, muito, muito bem-humorado, muito divertido, gente, é muito engraçado. E aí, eu recomendo que vocês acessem o canal dele para ver os vídeos, né? Ele se foi, mas continua aqui, né? Acessem lá o material que ele produziu, que tem uma utilidade pública muito grande. Ele explicava temas complexos da justiça, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Ele explicava de modo tão didático e tão simples que qualquer pessoa era capaz de entender, tá? Olha, esqueci de dizer para você se inscrever aí no canal, gente, deixar like, comentário, ativar o sininho das notificações. Eu quero ler um texto, gente, desse livro aqui, Líricas Ribeirinhas. É num estilo completamente diferente do que é o do Epaminondas, viu, gente? Aqui é o Cláudio Rendeiro, alma virada para o mar. Trago no sangue as rias de Mortosa e o cais da ribeira. Sou nativo do salgado, minha alma, portanto, é virada para o mar, o mar do Advelas. Isso me traduz, diz quem sou e o que faço. Tenho olhar de barco aprumado ao norte, sou forte, bebo o mistério do rio Mujuin. E suas águas de sal, penso o derramado, vivo o encharcado. E sinto as vagas que sacodem ao sol, sou um cotidiano inquieto. Tenho a alma virada para o mar. Aqui é realmente uma construção mais lírica, tá certo, gente? Poxa, vamos deixar passar batido, né, gente? Realmente era só uma singela homenagem. Deixar aqui a minha mensagem de pesar para a família, para as pessoas que gostavam do trabalho do Epaminondas. Eu o conheci quando, do lançamento desses livros dele, edição de 2018, eu estava lá pela Feira do Livro, no estande da Imprensa Oficial, que foi quem se encarregou da publicação dos livros. E o meu amigo Augusto Henrique, que era então da Imprensa Oficial, me apresentou o Epaminondas. Eu conhecia muito o Epaminondas de ouvir, né? E depois que eu fui ver os vídeos dele e tudo mais, e com a leitura do livro, foi muito engraçado, porque o livro me encaminhou para vários vídeos que eu não conhecia. Nem sabia que ele tinha um canal oficial, né? E uma figura muito engraçada, gente, muito engraçada. O tempo inteiro a gente não sabia com quem estava conversando, se com o Cláudio ou se com o Epaminondas. Então, é isso, gente. Lamentavelmente, mais uma personalidade daqui do Pará, do Brasil, que a gente perde nesse momento muito delicado. E, para a gente concluir, povo, eu vou ler, né? Do meu jeito, evidente, né? Um dos textos que eu acho dos mais engraçados, que é o House Prito. Pessoal, vocês nem sabem o que me aconteceu. Me ofereceram um tarde House, daqueles dos pretos, sabe? Eu não sabia que aquilo ardia tanto. Nunca eu tinha coloco na boca um troço daquele. Achava que era da mesma ardume do jambu ou do gengibre. Mas que porra nenhuma. A pequena que trabalha com meu filho me deu um House Preto. Mas, parente, avalia uma ardência no corpo tudo e até na alma, parece que... Olha, quando eu puxava a saliva para trás e fazia... Suponho que seja assim. Eu nem vi o vídeo desse. Eu me endoidecia com vontade até de avoar na cara de arguem, juro. E, para completar, ainda me deram um copo de água gelada. Quem já experimentou sabe, né, gente? Então, pega um House, depois manda ver na água gelada. Ah, gente. Para mim, não desera isso. Alegria. Era, não. É, né? Continua. O personagem vai ficar para sempre aí, gente. Para mim, este House Preto tem até parte com aquele. Por Deus. Nunca mais eu quero botar uma imundícia daquela na boca. Mas, credo. Gente, fica a recomendação para que vocês visitem o canal oficial do Epaminondas. Fica aqui um abraço fraterno para a família. Com meus sinceros sentimentos, gente. Complicado, né? E a recomendação para que vocês adquiram os dois livros e mostram que o Epaminondas, além de humorista, juiz, era também um escritor. Grande abraço, gente. Alegria, alegria para todo mundo, né? Saúde. E não esquecer de se inscrever aí no canal, deixar like, comentário, ativar o sininho das notificações. E a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço.